Qual o nome da senhora? É Edna Pastor Qual o milagre mais recente, meu bem? Pastor, são duas vitórias Já foi publicado no diário oficial A aposentadoria do outro policial Que benção Um aposentou esses dias atrás aí, não foi isso? Um aposentou atrás E o outro já foi publicado essa semana passada? Já foi publicado essa semana A senhora tem orado por eles? E muito E Deus tem ouvido? Eu oro mais por eles do que por mim Tá errado Eu brigo direto com isso Porque é mãe Mas você tem que buscar também por você Você é alma Vocês são alma Não pode entrar aqui com dor de cabeça Sair com dor de cabeça É vitória do filho, não Você vai sair daqui com as duas vitórias A sua e do filho Ela ora sempre pelo filho E Deus tem abençoado cada dia Cada dia Tanto meus filhos como eu, né Pastor? É abençoada também Nossa E o segundo milagre? O segundo milagre era meu neto Que estava desempregado há seis meses Mais ou menos seis meses E eu fiz o pedido E venho orando e pedindo Já vai trabalhar amanhã Ou então os pedidos que a senhora tem feito aqui Deus tem realizado? Deus tem me ouvido Eu não sei nem como Deus tem me dar essa Essa grande alegria Porque eu acho que eu não mereço Nenhum de nós Mas é a graça dele Favor não mere Quem tem te abençoado? Jesus Vai continuar Fala Jesus, muito obrigado Jesus, muito obrigado Glorifica bem forte o nome dele Dá abraço Dá meu abraço Amém Vai com Deus Deus abençoe Encontre uma palavra que salva perto de você Em Valparaíso, rua 19, quadra 61, lote 11 Jardim Oriente, próximo a Eletro Som Em Águas Lindas, avenida Porto Velho, quadra 49, lote 6 Jardim da Barragem 2, a 100 metros do Candango Em Formosa, avenida Maestro Joaquim de Abreu, número 577 Setor Nordeste, próximo ao Colégio Alta Vidal Música Música Música